E aí galera, eu sou o Lucas Leoléo e essa daqui é a parte 1 de mostrando meus personagens E eu vou mostrar eles por esse caderno aqui que eu já estou catalogando tudo, tudo mesmo Um catálogo de tudo que existe nesse multiverso todo E essa daqui é a parte 1 porque tem muito personagem, é muita coisa, muita história diferente Até catalogar tudo nesse caderno vai ter muitos episódios pela frente Gente, só pra vocês terem uma noção de quantos personagens são, tem um vídeo antigo aí Onde eu falo um por um todos que tinha na época, né A gente tem aí Rei Golden Mestre de Fogo Jack Boon Reptífero Dinosaur Boy Elefante Guerreiro Crocodilo Guerreiro Super José Clatteroff Disco Bot Alien Samurai Scrum Elba Neve Style Joel Strong Watcher Slum Capo Arno Vídeo Capo Vídeo Vídeo Capo Vídeo Capo Vídeo Capo 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 Dos novos Que eu fiz Depois daquele Vídeo É muita Coisa Para catalogar Aqui Inclusive Nem caiba Mas vamos lá Parte 1 Sem rolar Vamos lá Vamos abrindo aqui O caderno Inclusive Você aí Já deixa o seu like Se você curtir Esse vídeo Assiste ele Se você gostar Deixa o seu like Gostou do conteúdo Curte aí o vídeo Também se inscreve Para não perder nada Tem muita coisa aqui Tem quadrinhos Personagens Tudo isso Aqui nesse canal Mas pessoal Tem muita coisa aqui Bastante coisa Que eu cataloguei Coisa nova Inclusive Que vocês nunca viram Que está aqui De primeira mão Peguei várias coisas antigas Recortei Coloquei aqui Para ficar bem da hora Vocês vão ver agora Mas eu vou pular Aquelas coisas Que estão mais repetitivas Que talvez pessoas novas Não saibam muito bem Mas que são muito complexas De explicar Por exemplo A língua de Ever Eu vou dar um resumo aqui É basicamente uma língua Que é um hack da vida real Você fala dela De uma forma correta E você faz o que você quiser Ganha poderes Quer um carro Beleza Tem um carro Teleporte também Então várias coisas Você pode fazer com a língua de Ever E quem teria inscrito isso aqui No catálogo Seria o Carl Que é um personagem Que está numa HQ Que está nova aí no canal Que é essa aqui No card Quem quiser ver HQ Ever Aventura Sem Limites E Ever Para resumir também É uma dimensão aí Onde basicamente Tem todos os universos Do multiverso Do compoverso É basicamente O ponto inicial de tudo É o centro de tudo Ever É basicamente uma semente Que deu origem A uma árvore cheia de galhos Então é isso E essa dimensão Não é nem um pouco normal Ela é bem desorganizada Vários objetos De vários universos Então tudo pode acontecer lá Tudo mesmo Beleza A gente tem alguns personagens Aqui já A gente tem aqui Esse pinguim Tem esses bichos aqui Vamos ver Esse daqui É basicamente uma espécie de bicho Que é o Borf Mas esse aqui em específico É um personagem É um deles né Esse daqui é bem gente fina Bem tranquilo Mas a maioria não é galera Os Borfs Eles ingerem qualquer objeto De Ever Então eles comem O que eles veem Bomba nuclear Fechou Come aí tranquilo Um carro ali Um fusca Fechou também Vem pra dentro Inclusive seres vivos aí Que aparecem em Ever Então são os bichos Bem complicados E que se deve evitar Se aparecer por lá Como eu falei Esse daqui é outro cara Esse aqui é o Aroade Ao contrário É da hora O Carl deu esse nome pra ele Porque ele é tranquilão Olha ó Tem um óculos escuro Fazendo assim ó Tranquilo E esse daqui de baixo É o Guardião Cósmico Um que nunca apareceu Em nenhum quadrinho Em nenhum lugar Só aqui mesmo E talvez ele faça uma aparição Na HQ de Ever Aventura Sem Demis Passando pra cá Esse daqui é o Cleberson Um pinguim com poderes aí De manipulação de som E ele não é normal Ele tem três dedos Usa sapato aí Então ele é bem diferenciado Virando a página Esse daqui é o Super José É um personagem muito clássico Do canal Vocês nunca viram ele Em ação Em HQ mesmo Já fiz uma HQ É bem antiga Só que não foi no canal Eu fiz em off Só que ele era bem diferente Essa aqui é a versão mais atual dele Que eu nunca usei também Em nenhum projeto Mas aguarda aí Que em breve Vai aparecer esse bichinho aqui Em ação Vai aparecer esse bicho aqui Em ação Tá bem legal o desenho E os poderes dele Basicamente são aí Transformação Ele pode se transformar em várias coisas Você pode ver aqui ó Transformou em braço de ciborgue né Ele tem o poder de tipo Lantra na verde De imaginação Então ele cria Aqui no caso ele criou um punho Um punho gigante Mas ele pode criar o que ele quiser E também Ele tem o poder de telecinese E superforce Que é o básico né Superforce é o básico É verdade Quer dizer Às vezes não Esse daqui é o Carl Que eu já falei sobre aqui no começo né Ele que escreveu a língua de Ever E a origem dele é meio misteriosa Por enquanto Aqui ele estaria correndo de algum bicho né E ele tá usando aqui a língua de Ever Você pode ver aqui ó Tem um caderninho que anota As loucuras de Ever Um papel aqui voando Algum mapa Alguma coisa né Virando aqui A gente tem mais dois personagens O mestre das ilusões Que é esse aqui galera Não tem nem o que falar O bicho é top Ele basicamente tem uma proficiência Na língua de Ever E ele é meio que do mal Ele é do mal Infelizmente aí Ele seguiu por esse caminho né Ele gosta de colecionar personagens Do multiverso Então esse é o hobby dele né Pra vocês verem como é que é o bicho E aqui a gente tem A areia dinossauro E ele vai servir de obstáculo aí Pro Carl e outros personagens aí Nessa HQ de Ever É bem legal Curtir bastante o design né E tem que finalizar aqui Esse desenho aqui Tem que finalizar Esse daqui é o Zonchi Yotashi Esse aqui a gente criou Pra aparecer na HQ de Ever E ele é basicamente um gato ninja De algum universo aí Que eu não sei qual é por enquanto Que tem habilidades muito tops aí De artes marciais Que fazem com que ele consiga Romper montanhas Com um simples golpe Esse aqui é bravo Esse aqui é top Estilo Kung Fu Panda aí Esse universo vai ser Bem legal Bem divertido também E agora pessoal Começa o negócio de verdade Porque agora são coisas novas Que vocês nunca viram Vocês nunca viram aqui Em vídeos pelo menos Esse daqui como tá escrito É o Obimar pessoal A nova versão do Obimar Quem não sabe aí Esse aqui é um personagem Muito antigo pessoal Que nem é do canal Esse aqui era quando Nem fazia vídeo no canal Esse aqui era quando Eu fazia desenhos aleatórios Quadrinhos né Tirinhas aleatórias De luta Nos meus cadernos da escola Essas coisas aí E vai vir com tudo aí Nessa HQ de Ever Aventura Sem Limites Isso aqui eu posso falar Com propriedade né Tem várias coisas Que esses personagens aí Desse universo palito Podem fazer E é tipo Dragon Ball Eles sempre tem um limite Conseguem ultrapassar O limite de poder E vão evoluindo Isso aqui no caso É a evolução do Obimar A versão dele original Não tem esse olho brilhante Ou essa máscara Ou esse poder aqui Vermelho com amarelo Então é bem legal Esse universo Vai ser bem massa Ver o contraste né Desse personagem palito Junto com o Carl Com os personagens Agora aqui galera O negócio começa a ficar interessante Mas agora de verdade verdadeira Porque foi aqui nessa página Que eu comecei a fazer O catálogo de verdade Que tem essas coisinhas escritas Que tem coisas antigas coladas Então olha só Aqui a gente tem Lionel Lucas 2020 Ele tem aqui Um desenho antigo Colei aqui na página Versão alternativa De Lionel Lucas Que tem como lar O universo 2020 Então esse personagem Antiguinho Essa versão de Lionel Lucas Que eu usava De fotos de perfil Lá em 2020 Virou uma versão Alternativa de Lionel Lucas Oficial aí Canônica né Do universo 2020 Isso daqui pessoal É muito da hora Pega personagens antigos Desingos aí Que eu digo Que são desatualizados E transformados em personagens canônicos De universos alternativos É muito da hora esse aqui Emoção né E aqui embaixo Tá ele redesenhado né Bem fiel A versão aqui Antiga né Deixei bem fiel ó Só mudei algumas coisinhas né Que melhorou um pouquinho O desenho e tal E aqui do lado Falando de Lionel Lucas A gente tem outro desenho Que é mais antigo ainda Esse desenho é um antigo galera Do Lionel Lucas Narigudo Esse daqui a gente fez em live E depois que eu colei né Colei esse aqui Tive a ideia de fazer o catálogo Tem aqui Lionel Lucas alternativo Residente do universo 2019 Então já temos duas versões 2019 E 2020 Esse aqui é o Narigudo Que não tem nem poder elétrico Olha só Diferentemente de outros Lionel Lucas Esse tem o poder do joia Uma força imparável Vinda diretamente Da imensa humildade De seu coração Como? Eu basicamente peguei um negocinho Simples aí do desenho Um joia Só um joia aí E transformei aí Num poder oficial Desse Lionel Lucas Então não é nem de eletricidade É do joia Aqui a gente tem Outro personagem Que é o Dinosaur Boy Só que no caso Os 2019 Então esse aqui Também vai ser do universo Do outro Lionel Lucas Que é esse aqui ó Do mesmo universo Desse Dinosaur Boy antigo E aqui ó Tá a versão Redesenhada da antiga E aqui até a atual né Aqui só acrescentei o nariz né E mudei um pouquinho O dinossauro Mas de resto Tá igualzinho Gostei muito De como ficou Aqui já é um mistério ó Aqui não tem nada Por enquanto né Por enquanto E aqui Eu achei esse desenho Aqui num caderno Caderno na mente né Peguei lá Tirei Colei aqui E redesenhei ele ó Tá aí Novo personagem aí Achei bem da hora Bem interessante Bem misterioso né Talvez seja um personagem Bem poderoso Vamos ver como é Que vai ser isso aí Isso é um mistério Aqui É o Thunderman Pessoal Peguei esse desenho aqui Antigão Desse vídeo de como criar um herói Peguei isso aí Recortei aqui ó Colei nessa folha E aqui eu fiz a outra versão dele Que é a versão nova pessoal Nova nova Porque já tinha uma versão Que eu mostrei pra vocês Inclusive Mas essa daqui É a atual A de verdade aí Recebeu poderes da radiação De microondas Com matéria alienígena Eu não mudei nada pessoal Essa aqui é a origem Que eu fiz pra ele naquele vídeo Então bem engraçado É a origem bem aleatória Aqui pessoal Essa aqui é uma das minhas páginas favoritas Essas duas aqui Que fala sobre o Gravity Esse personagem aí Que é antigão ó Essa aqui é a primeira versão dele Que eu fiz num vídeo Criando heróis E tá aqui o nome dele A idade Maxwell Greenman 22 anos Daí aqui a versão 1.0 Primeira versão dele E aqui a versão 2.0 Que eu fiz mais tarde Daí aqui a habilidade Manipula seu próprio peso Podendo aumentá-lo Ou diminui-lo Sem alterar seus movimentos Possui grande força E resistência Podendo fazer bastante coisa né Ele pode ficar bem leve Daí pular muito alto Daí ficar pesado E destruir um monte de coisa Então bem interessantes Aí as habilidades dele E aqui pessoal Nossa Esse aqui eu curti muito Vocês lembram do Super José Que eu mostrei mais cedo Aqui ó Cadê? Aqui ó Super José atual E aqui a versão antiga dele pessoal Esses aqui foram os primeiros Desenhos que eu fiz Achei num caderno lá E repito Curti muito essa coisa De catalogar galera Pegar coisa antiga Misturar coisa nova E dar uma olhada aqui ó Super José Do Universo 2019 Então esse daqui É uma versão alternativa Do Super José Desse daqui Que é o do 31 Que mora no Universo 2019 Que é o universo Dos outros opcionais lá Do Danasor Boy Que é esse aqui E do outro lá no Lucas Que é esse daqui Então esses três Moram juntos No mesmo universo É verdade E aqui eu fiz agora há pouco Inclusive Senti muita nostalgia Quando eu refiz ele aqui ó Seguindo a risca Aqui o primeiro design dele Então tá bem parecido né Cês tão vendo Então essa aqui é uma versão Alternativa do Super José Aqui quase acabando A gente tem o Greg Que é um personagem bem atual Que muita gente não vai saber Quem ele é Porque a gente fez em live Um tempinho atrás E aqui ó Um garoto do Universo Florestal Universo 613 Que possui uma espada Originada de galhos E seiva da lendária Árvore Dourada É um personagem bem da hora Desse universo aí Que basicamente vai ganhar Esses poderes Dessa árvore lendária Por essa espada né Origem misteriosa Poderes misteriosos Mas no futuro Vai ter muita coisa Que a gente pode fazer Com esse personagem E por fim A gente tem uma folha Que eu usei exclusivamente Para um personagem O Arruinador Ignio Que diferentemente De vilões aí comuns De toda semana né Que tem um universo específico Esse daqui é um vilão Do multiverso pessoal Igual os Guardiões Nas próximas partes né Pessoal Vocês vão ver aí Outros personagens Inclusive alguns Guardiões E vai ser explicado melhor Mas para quem quiser saber O que é um Guardião né Um pouquinho sobre Tem uma HQ né Que mostra a Guardia da Vida Multiverso da Vida Tá aí para vocês O episódio final Que tem toda a história E aparecem alguns personagens lá É bem legal Falar sobre o multiverso né Esse daqui é basicamente Um dos vilões do multiverso Ele tem vários tipos né Tem o Ignio Tem o Sombrio Tem o da Energia Negativa Que não estão muito Tão feitos ainda E eles fazem oposição Aos Guardiões Tem o da Sabedoria Imaginação, Vida, Bravura Então vários tipos de Guardiões E vários tipos de Arruinadores E acabei de ver né Esqueci de falar para vocês Os poderes do Do Dinosaur Boy né O Thunder Man Eu não sei por enquanto É indo mistério né Mas aqui ó Vamos lá Esse aqui também não sei É misterioso os personagens Aproveitando que eu falei Do Guardião da Bravura O Dinosaur Boy Ganhou os poderes dele Então ele tem poder de Bravura Da Coragem Então quanto mais corajoso ele tiver Mais forte Mais resistente Mais poderoso Ele fica Então você imagina Se o cara tiver Coragem lá em cima Ele pode destruir um planeta Com um chute Basicamente Acho que é isso pessoal Esse daqui é o primeiro episódio Pra mim Começou a ficar bom daqui né Porque aqui começou a ter Mais catálogo de verdade Com personagens colados Aqui nas páginas Com versões antigas Redesenhadas Isso aqui eu curti muito pessoal Melhor parte pra mim Foi isso aqui Né Isso aqui também ó Aqui vai ter mais coisa escrita Com o tempo vai ter Cada vez mais coisa Mais informação E tudo vai ser atualizado Pra vocês Nessas partes aqui Dessa série Mostrando meus personagens Mas eu quero saber uma coisa de vocês Qual a sua página favorita pessoal Pra mim Olha só Curti muito essa Fala a verdade Do Super José Com as versões antigas E a versão antiga redesenhada Curti esse aqui Mas eu também curti muito Essa parte aqui Então não sei galera Comenta aqui embaixo O que você achou E é isso aí pessoal Essa daqui foi a parte 1 De mostrando meus personagens Espero que tenham gostado E até o próximo episódio Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti